Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um suco verde que vai fazer você desinchar, vai fazer realmente você perder muito peso. Esse suco verde é muito fácil de fazer com ingredientes que possivelmente você tem em casa e vai fazer você perder sua barriga, ficar totalmente sequinho, sarada, claro em tempo recorde, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, e claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Existem muitas receitas que as pessoas ensinam para emagrecer, claro, existem muitas contra-indicações e muitas delas nem funcionam na verdade, mas nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como você deve fazer, vou te dar também, além dessa receita, claro, maravilhosa, que é realmente magnífica, vou te mostrar o que cada componente, o que cada ingrediente desse vai fazer com você, vai fazer aí na sua barriga e, claro, algumas contra-indicações e outras dicas. Então esse é um vídeo completo que vai te mostrar todo o passo a passo, depois de bastante pesquisa, como que você deve fazer isso e, claro, quais as melhores formas para você fazer para realmente emagrecer de forma saudável. Então, vamos nessa! E olha só, para fazer, o primeiro ingrediente que nós vamos precisar é de couve, tá? Isso mesmo! A couve vai proteger seu fígado, vai ajudar a regular o funcionamento do intestino, tá? E, claro, também vai ajudar, vai deixar o seu estômago com a sensação de cheio por mais tempo. É rica em fibras, então isso aqui é ótimo. Esse, claro, é o primeiro ingrediente. Pode ser que o som esteja um pouco abafado para você, estou aqui dentro de casa, o som é bem diferente de lá fora, mas, claro, com certeza vai dar para você entender. Olha só, então, claro, a gente vai picar isso aqui. Se forem folhas grandes, basta você colocar uma, tá? O talo é bem opcional você colocar ou não, eu vou deixar. Outra coisa que nós vamos precisar também, esse aqui é o segundo, claro, não são apenas esses dois, tem outro ingrediente que nós também vamos precisar, mas o segundo aqui é o limão. E, claro, você não vai colocar o limão inteiro, senão isso aqui vai ficar muito forte, pode ser até que nem faça bem, tá? Então você vai cortar aqui exatamente na metade. Eu indico que você corte nessa metade aqui. Olha só, vou te falar um truque aqui, que com certeza você que pratica, faz culinária aí, a maioria das pessoas fazem, devem saber. Que esse talinho aqui do meio, ele amarga. Então, você deve tirar ele aqui para que não fique um suco amargo, tá? Olha só, tira isso aqui de fora. Tira esse talinho do meio, não deixa, tá? Senão isso aqui vai amargar muito. E, claro, você não vai querer um suco amargo, só mesmo com o sabor do limão, né? Pronto, tirou aqui. Claro, precisamos também tirar as cascas, deixar o nosso limão aqui descascado. Eu vou descascar ele. Nós vamos utilizar exatamente apenas o suco do limão. Descascar ele bem. Tudo já está lavado, já está higienizado, tá? Já trouxe pronto aqui, simplesmente para já fazer aqui o nosso suco emagrecedor. Agora eu vou cortar um pouco aqui. Renato, qual tipo de limão? Pode ser qualquer tipo de limão, tá? Isso aqui é o que menos importa. O limão também, claro, ele tem essa função. Ele vai ajudar a regular o seu organismo, o seu intestino, tá? Vai facilitar a ingestão, a queima de gorduras. Então, ele também é muito indicado. Vai acelerar o seu metabolismo. Deixar você mais forte também. A vitamina C. Todas as vitaminas, os nutrientes que o limão tem também vão ajudar. E vamos precisar também agora de outra coisa. Um terceiro ingrediente. Esse aqui, no caso, é coentro, tá? O indicado mesmo é que você utilize salsa. Renato, não tem um salsa. Você pode colocar coentro. Simplesmente algumas folhinhas de coentro, tá? Da mesma forma. Você também pode colocar, inclusive, com o talo. Vou recortar aqui. Olha só. Recortar só um pouquinho. Para facilitar aqui o nosso próximo trabalho. Depois de escoar, nós vamos precisar aqui do liquidificador, tá? Então, tudo isso que nós batemos, nós vamos colocar aqui no liquidificador. Colocar também um copo d'água bem cheio. Um copo grande de água bem cheio. E, claro, nós vamos bater isso aqui muito bem durante algum tempo, tá? Olha só. Todo batido, todo prontinho aqui. Quer dizer, quase pronto. Ainda tem uma coisa também que eu aconselho. Claro, isso aqui não é obrigatório. Mas é um conselho. Eu prefiro dessa forma. Então, isso aqui é uma questão bem pessoal, tá? É coar. Muitas pessoas vão preferir ele sem coar. Isso aqui, como eu falei, é uma questão de preferência. Eu vou colocar aqui coado. Vai ficar exatamente o líquido, tá? Assim ele vai ficar ainda mais forte. Mas ele fica muito grosso. Realmente, eu prefiro. Eu acho melhor que ele seja coadinho. Depois de pronto, claro, só tomar. Olha só. Deu um copo bem cheio, um pouco mais. Claro, isso aqui é bem normal. E o gosto que vai prevalecer é o sabor do limão. Aquele sabor um pouco mais cítrico mesmo, tá? O couve, você não vai sentir nenhum tipo de gosto, tá? Em relação também à salsa. O alcoentro também fica um pouco bem... Fica um saborzinho bem leve. Não fica um sabor forte. Muitas pessoas preferem utilizar simplesmente o limão com água. Mas assim ele vai ficar ainda mais nutritivo, mais forte, mais saboroso também. Claro. E o que é aconselhado é que você tome isso aqui em ginjum, tá? Isso aqui vai potencializar ainda mais se você tomar em ginjum. Mas claro, também não é aconselhado. Depois que você tomar ele, você passar muito tempo. No máximo, ali você vai passar 30 minutos. No máximo, tá? Pra poder tomar seu café da manhã normal. Mas é aconselhado também que você não fique muito tempo sem comer. E claro, também tem algumas outras contra-indicações. Eu vou falar agora exatamente o que você precisa fazer. Quais são as contra-indicações também pra que você tome seu chá aqui sem ter nenhum tipo de problema. Eu acabei saindo da cozinha pra ficar um som mais limpo, tá? Mas vamos lá. Existem algumas coisas, como eu falei, como eu acabei de falar, que você precisa saber. Existem algumas contra-indicações e também existem algumas coisas que você deve fazer pra potencializar ainda mais sua perda de peso. A primeira coisa a se fazer é praticar exercícios físicos. Isso mesmo. Pra que você perca peso, você precisa perder calorias. E o exercício físico é com certeza uma das formas mais indicadas. Outra coisa também, claro, eu já tinha esquecido de falar, é você evitar ou diminuir o açúcar. Quando você for tomar aquele chá verde, aquele suco verde, é importante que você não consuma com açúcar. Claro, você não tem esse hábito de consumir pouco açúcar ou zero açúcar. Você utiliza adoçante, tá? O açúcar é muito inflamativo, ele vai inchar seu corpo. Então é indicado que você, se você não queira erradicar o açúcar de uma vez, pelo menos você diminui. E claro, você utilizando esse chá verde, esse suco verde sem o açúcar é um dos passos principais pra que ele faça efeito. Caso você utilize açúcar, claro, ele não vai fazer efeito, não vai ter esse efeito que você tanto espera. Outra coisa também é você ter mais cuidado com a sua alimentação. Regule. Você não pode deixar de comer, mas claro, você deve diminuir a quantidade de alimentos pra consumir menos calorias e claro, consequentemente também ajudar na sua perda de peso. E claro, nem tudo também são só rosas, né? Existem algumas contraindicações e claro, você também precisa saber quais são essas contraindicações. Será que você vai poder tomar? Existem algumas coisas que você precisa saber agora também. Se você é hipertenso, não é aconselhado você estar tomando esse tipo de chá verde, tá? Pra você também que tem problemas renais ou problemas hepáticos, ele também não é indicado. Pra gestantes e lactantes também não é aconselhado você estar tomando esse tipo de chás. Outra coisa também é quem toma remédios controlados. Então se você tem algum desses problemas ou tem algum tipo de remédio controlado, remédio controlado que eu falo é aquele tipo de remédio que você toma no dia a dia, independente se esteja chovendo, fazendo sol, você deve tomar. Esse é o tipo de remédio controlado, tá? Porque pode haver sim alguma alteração. Então antes de você tomar, caso você seja uma dessas pessoas que toma remédio controlado, que seja hipertenso, é aconselhado que você procure um médico ou até um nutricionista mesmo pra que essa pessoa, pra que esse profissional possa lhe auxiliar, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like e clica também pra se inscrever aqui. Eu tenho uma ótima sugestão de vídeo, eu vou deixar ela disponível aqui também pra que você possa acessar. É só clicar pra acessar, então te espero lá, tá? Renato Pomari Horta sustentáveis por aqui, fiquem todos com Deus e um grande abraço!